Ai, cadê a música? Ai, eu acho que vou achar agora Ai, deixa pra lá, achei não Tudo bem Depois eu lembro, depois quando você quer lembrar das coisas que você não lembra, que bexiga Mas na sua, ô Anderson, eu não acredito que você não vai tentar pegar diamantes, não, meu Deus Na internet, quantos megas é? 50 Que isso, Anderson? Caramba Não acredito que eu falo com as dessas Eu que desisti de pegar diamantes, eu já aceitei que é uma merda mesmo Tipo assim, né? Nas outras lanes, ok Mas ele tá platinador, ele tá mó perto do diamante É mó triste pra ele desistir assim Tipo assim, eu não desisti não, sabe? Mas eu tô jogando, tô jogando Se eu subir, bom, se eu não subir, tudo bem também Eu tô desse jeito Mas tem que tentar, amiga Porque, olha, você não tem o que perder Jogando ranked Se você cair do platina ou não, a bordinha vai ser de platina de qualquer jeito Se você cair do platina 2 Por isso que eu tô jogando aqui Se eu cair do platina 5 ou sei lá Vai dar na mesma Eu vou cair, vou pegar a bordinha de platina do mesmo jeito Essa merda Eu só não sei se Próxima season Na minhas outras contas, eu vou jogar De rame, eu não sei não Se eu vou voltar a jogar supi não Eu deixo essa conta mesmo, entendeu? Só pra isso mesmo Não sei Mas tanto tempo que eu jogo supi Tá esqueci Ah, tipo assim Eu tô jogando com ele E eu não consigo sair do platina com o rame não Ai, 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 ai Você acha que funciona mais incendiar? Hum Não sei Fico pensando Tipo, se eu tiver uma lente fichada Você pode ir lá Da TP ou tal E soltar a maquininha Entendeu? Pode ser também Isso daí eu acho que seria bom Se eu jogasse top com o melee Eu acho Aí o Brown tá achando o que? Que tanca demais, né? Eita porra Pior que ele não tem curé, né, gente? Porra, vários caras Chato Nossa Cara, minha Obrigada Ah, velho Ah, velho Tô triste Eu tomar esse negocinho dele Ele vai pegar isso aí já já Eu vou embora Caramba É triste, né? Eu vou fazer o que? A gente apoiou Tive que dar bem Não adianta ficar na Lene Cagado Eu podia ter passado na frente do Zillian ali Mas sei lá Mas sei lá Ele ficou parado um monte de pão Achei que ele tinha caído mesmo Eu nem passo o anúncio no meio do jogo Sou idiota Falando besteira Tenho que usar minhas duas potes Meus times da Saloque Tipo assim, ó Acabaram de fazer o Dragon Ou eles vão vir aqui Ou não sei não Então tem que esperar, né? Esperar o cara dar a cara no mapa Ou sei lá Vai, otário Ah, outro Que que fodeu Nossa Vem pra dar um passinho pro lado Ô, gente E se Zillian tinha ult? Ou só voltou agora? Olha ali R pronto Acho que ele não tinha Não é possível Que ele não teria dado ult nele Ai, meu Deus Minha nossa Esse Zillian tá doidão É, o povo tá louco Tá tudo doido É, minhão Não Zona escalar melhor no bote Escalar tudo isso E eu fazer de primeiro item? Vou escalar o quê? Eu prefiro fazer eco Meu vez Eu vou ficar gastando mano aqui Sem Sem eco? Não Mas que inferno Meu Deus Desgraça Chata Parece que nem ficou muito desviado O negócio dele Morri Podre Podre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Senhora Eu não quero que eu meto a Ikaia Não Você não jogou assim de Zillian comigo Não Eu sei lá Eu já joguei com Zillian Não deu certo na lenda Eu joguei com Zillian e deu certo Acho que depende muito do jeito de jogar Dos champions contra Precisamos ganhar dele Porque Porque a gente tava o quê? Né? 2x1 Tem Seu Vei Mi Mi Coisa Mi Ai 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 Não sei Porra Vei Que inferno Meu Deus Que inferno Sacado Meu Deus Vei Quanto as risco que ele tem Tá afidado O Zillian utou ele? Ele não tinha ulti não, minha gente Tinha? Não tinha não Ai Gripe suíno da penca Sério que ele utou ele? Não é medo Eu nem reparei Ai, meu nariz Oi, Kena So So Vamos ver se as músicas ficavam Tão do nada Doido Ela tá pra cá Que? Que é isso? Que doidera Porque eu achei que ela ia embora Por quê? Meu Deus do céu Achei que ela tinha pego o beco já Oi, Matador A cara de youtuber A boa do jogo Sei lá Eu não fico banindo ela não Porque É só de vez em quando que eu vejo isso Só que me inimigo mesmo Ai, meu nariz Ai, meu nariz Ai, meu nariz Ai, meu nariz Cris, eu gosto de caranguejo Gosto Quem não gosta de caranguejo, né, Drago? Ela é muito safada Essa Kali Porra, meu Que saco Essa Evelyn E uma praia eu gosto também Gente, eu morava perto da praia Como é que eu não vou gostar, né Como que o GP conseguiu colocar esse nick Olha ali o nick dele Tem um monte de assento no ar Já tentei fazer isso Não deu, não Mostra o pé Oi, Shiro Boa tarde pra você também Porra, véi Tu pegou a kill ainda, foi Ainda morreu o GP Meu Deus É, eu quero um fim dela Não, na série Não foi assim, né Nossa, você não assistiu não, né Pode? Ai Tá na mão da prisão Acho que queremos que adotar um novo regime de treinamento E aí Agora ... Ah, vai te fuder, menino, passarinho do inferno. Ah, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus, que ódio. Cara, chega do nada de você assim. Cheeeeeeeel. Nossa. Ele não tá vendo nem quando vai morrer. Meu Deus, gente. Meu Deus. Obrigada, James.